Pra que contar histórias de amor Para buscarmos um mundo melhor Se tudo isto destruímos Em verdes prados passear Colhendo rosas ao passar Se um ao outro nos fugimos Pra que contar com as estrelas Nos céus à noite ou ao luar Se tudo isto a fingimento Dizer-te palavras de amor Palavras doces com calor Se as palavras leva o vento Vem ver as ondas do mar A bater uma a uma Irá sorrir com as ondas A areia Um praia Tudo bela Nossa vida separada Nosso amor se há destruído Pra que descobrir com mil beijos Braços falsos de desejos Já em outra estou pensando Jurar-te sempre com sinceridade Se o nosso amor e falsidades Se o nosso amor está terminado Pra que parecer com as estrelas Nos céus à noite ou ao luar Se tudo isto a fingimento Dizer-te palavras de amor Palavras doces com calor Se as palavras levem ao vento Em ver as ondas do mar A bater uma a uma Se me quer uma a uma Irá sorrir com as ondas A areia na praia de bela Nossa vida separada Nosso amor se há destruído